Está chegando gente, o novo filme do Doutor Estranho, intitulado Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Fala aqui o Washington Luiz, criador do canal. Pelo trailer podemos ver que Stephen Strange, personagem de Benedict Cumberbatch, está passando por coisas terríveis em sua mente, com pesadelos que o deixa assustado e parecendo sem rumo. E seu amigo Wong, personagem de Benedict Wong, sempre ao seu lado dando um choque de realidade, parecendo dizer, eu avisei. O longa pertence a nova fase do MCU e mostra que a realidade do universo pode passar por um momento tenso, isso por conta do feitiço lançado por Stephen para ajudar Peter em Homem-Aranha, sem volta para casa, que culminou com vários vilões dos diferentes universos do Homem-Aranha invadindo o seu mundo. O mais incrível é a ligação que o universo MCU faz entre suas histórias, conectando o longa e as séries WandaVision e Loki. É essa ligação que faz com que esse filme esteja sendo tão aguardado, porque coloca personagens poderosos para ajudar o Doutor Estranho nessa nova aventura. Inimigos inesperados. Um dos personagens que volta a cena é Wanda, interpretada por Elizabeth Olsen, que foi procurada por Strange, mas que parece estar confusa em seu isolamento. Também, com tudo que passou na série WandaVision, não tinha como ser diferente, não é? Tem ainda a aparição de uma nova personagem, a América Chaves, a Miss América, interpretada por Sutil Gomes. Essa heroína possui super força, velocidade e habilidade de viajar entre as dimensões. É uma personagem tida como nova, pois surgiu em 2011 nos quadrinhos. É, com esse poder todo será realmente de grande ajuda para o Doutor Estranho. Além de tudo isso, isso ainda tem a volta de Mordo, que coloca os magos da Terra em risco, porque ele vem com tudo para destruí-los. Com direção de Sam Raimi, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas em maio deste ano. E nós estamos esperando. E aí, conte nos comentários se você também está aguardando com muita ansiedade este filme. Eu fico por aqui, deixa seu like para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sino e até breve, hein? As coisas saíram do controle.